Fez o passe, a bola chega no Guerron, Daniel Marques é quem sai cobrindo o lado esquerdo. Guerron vai pra jogada individual, de perna esquerda! Tocou nessa bola, segundo a arbitragem, o goleiro Fernando Henrique é escanteio. Cortou pra dentro, soltou a bomba de perna esquerda o Guerron. Na primeira descida, o torcedor gostou. Marcação, o Guerron. Ganhou essa bola, tem o Heracles entrando, o passe foi pra trás, o chute de Fernando Henrique! Ainda o Atlético, o Nieto fez o giro, não tá valendo! O Salve e o Espínola vai pegar uma falta do Nieto. É em cima do Daniel Marques, no que ele fez o giro, usou o corpo pra deslocar o zagueiro do Ceará. Primeiro chute do Heracles, boa defesa do Fernando Henrique. Aí ele briga pela bola por cima, o Nieto vai no corpo do Daniel Marques, no que ele faz o voleio. E a falta marcada pelo Salve e o Espínola, vamos conferir, por outro ângulo. Edson Militão, a pressão do Atlético. Uma jogada perigosa dentro da área. E o Paulo Baier, vai novamente fazer o levantamento lá na área do Ceará. Veja aí a movimentação. Paulo Baier faz o levantamento, fechado o desvio do Nieto, no travessão! Na cobrança de falta do Paulo Baier. O Nieto desvia de costas. Fernando Henrique só olhou, tirou com os olhos, né? A bola foi lá no travessão. Na bola parada pode ser um bom momento para o Atlético. Paulo Baier, toma distância. Gustavo e Marcelo Oliveira também próximos à bola. Apita, salve o Espínola. Vamos pra cobrança. Paulo Baier, na perna direita, bateu forte! GOOOOOOOL! O Paulo Baier! Ali ele é maestro, ali ele é praticamente perfeito para a cobrança de falta. O Fernando Henrique organizou a barreira, mas deu um passinho para a esquerda. E o Paulo Baier bateu no canto do goleiro. Quando quis voltar, não dava mais. E ainda foi no ângulo para abrir o marcador da Arena da Baixada. Aos 32 minutos, sempre na bola parada, o Atlético chegou, sai na frente. Edson Militar. Busca espaço, consegue fazer o cruzamento. Olha o Paulo Baier! Apareceu por trás da marcação. Conseguiu fazer o cabeceiro, mas estava um pouco desequilibrado o Paulo Baier. Por isso não conseguiu um posicionamento, mas a boa jogada pelo lado direito do Kleber Santana. O Vicente na cobrança. Aí o levantamento bem aberto, desvio de cabeça, bola pra fora! E o Fabrício, hein? O zagueirão subiu sozinho, colocou a esquerda do Renan Rocha. Tá saindo pro jogo, não tem alternativa. A equipe do Ceará, Edson Militar. Vai se livrando da marcação. Manuel, tem espaço, pode até arriscar o chute. Abril, já dentro da área. Manuel, de perna esquerda, Fernando Henrique! O torcedor aplaude, porque se faz um gol, seria um de placa o Manuel. Foi levando a abrir o caminho, mas na finalização bateu no meio do gol. O Paulo Baier. Aí o levantamento bateu direto, Renan. Ou melhor, o Fernando Henrique quase é surpreendido nessa cobrança que bateu direto o Paulo Baier.